Nesse vídeo eu chamei meu amigo Naru pra uma batalha de construção. Eu construo melhor que você. Ai! Ele pensa que vamos construir casas, parquinhos, carros e até planetas. Mas o que o Naru não sabe é que eu controlo a ele. Usando uma câmera que transforma tudo que eu apontar ela em assustador. Planetas, casas, parquinhos, tudo vira de terror. Ele vai morrer de medo e vai perder essa batalha. E a primeira rodada, Naru, vai ser... Você tá rindo? Você nem deveria falar comigo antes que você ia perder. Por quê? Por quê? Você acha que não constrói tão bem assim? Porque eu sou um excelente construtor. Minhas construções são construtores famosas e renomadas. Ah, para! Vai pro seu lado que aqui diz o que a gente tem que construir. Olha só, a gente tem que fazer a casa mais bonita do mundo. Eu vou ganhar. Eu duvido. Eu duvido que você vai construir melhor que eu. Já tá valendo. Vai começar. E quem fizer a melhor construção, vence. A minha construção renomada é tão potente que ela começa com um dos blocos mais bonitos de todos. O Quasu. Mas o que o Naru não sabe é que eu vou usar a minha câmera pra transformar tudo que ele construiu em assustador. Funciona assim. Por exemplo, esse villager, se eu apontar a câmera pra ele, ele vai se transformar em um villager assustador. E agora, villager assustador, vai lá atacar o Naru. Pode ir enquanto o Naru tá fazendo a casa dele. Eu coloquei vidro só de um lado, mas do lado do Naru continua a bedrock. Que é só pra eu conseguir espiar a construção dele. E olha o villager indo lá atacar o Naru. Isso, eu tô construindo aqui, ó. E tá ficando uma das construções mais bonitinhas que eu já... Ai! Que isso? Que isso? Que isso? Galera, vocês viram? Ratos. Ratos? Ratos? Galera, vocês viram isso? O villager deu um susto no Naru. Só que agora eu preciso construir minha casa. Porque quando o Naru tiver a casa dele pronta, eu vou apontar essa câmera pra casa dele. E a casa dele vai virar de terror. Ele não para de mandar no chat que tinha uma aberração aqui. Eu vou falar pra ele. Que aberração. Vamos ver o que ele responde. O Naru tá falando que ele era assustador, tinha olhos grandes. Ele tá maluco. Não existe nada disso. Eu vou falar pra ele. Naru, não existe nada disso. Você tá maluco. Eu tenho que continuar construindo aqui minha casa. Eu não posso ficar abalado por causa daquela coisa feia que eu vi. Vamos colocar vidros aqui embaixo dessa cor. Vidros azuis. Bem assim. E agora vamos fazer um segundo andar aqui. Olha só, já fiz até aqui a dimensão. Aqui vai ser a sala. Na verdade aqui vai ser a sala. E aqui vai ser, sei lá, talvez a subida pro segundo andar que eu vou fazer. Nossa, essa casa que o Naru tá construindo é uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. Mas a gente vai deixar ela mais feia ainda quando apontar a câmera pra ela. E aqui na parte de trás da minha casa nós vamos fazer uma piscina. Uma piscina enorme. E aqui na frente de casa, galera, eu vou fazer um buraco aqui, usando esse machadinho aqui. E vai ser a minha piscina. Pronto, fiz minha piscina grandona. Olha, tem mais um villager aqui. Eu vou apontar a câmera de novo pra ele. Assim. Eita, olha só o que o villager virou. Nossa, isso aqui é muito assustador. Quebra, quebra. Isso tá muito feio. Tem até uma vaca ali. Eu vou apontar a câmera pra vaca. E nossa, olha só. Ela virou uma vaca de terror. Eu vou quebrar isso. Quando eu apontar essa câmera pra casa do Naru, isso vai ser muito engraçado. Agora tá faltando eu botar aqui os pisos da casa. Eu vou fazer ainda uma cerquinha na minha casa, aqui na parte de trás. E aqui vai ser a minha garagem nessa parte aqui. E assim ficou a garagem da nossa casa. Vamos colocar também uma porta nela. Bem aqui, a porta de entrada. Ô, seu caramelo, eu terminei. Olha o Naru voltando pra casinha. Agora é minha chance. Eu vou pegar e eu vou apontar a câmera. Pera, vamos por aqui, ó. Pra casa dele assim. Nossa, e não é que deu certo. Olha, a casa do Naru virou uma casa de terror. Que coisa assustadora. Eu só preciso tirar essa parede só de um lado. Atos, Atos, cadê o Atos? Atos, anda logo. Já acabei. Eu tô indo, eu tô terminando também. Ô, Naru, eu tô pronto. Eu tô pronto com a minha casa. Ah, seu caramelo, que demora. Então, você quer ver primeiro a minha casa? Minha casa ficou muito boa. Ficou a melhor casa do mundo. Quero, deixa eu ver. Deixa eu ver sua casa. Vem cá, meu. Olha só o tamanho dela. Isso, sua casa é enorme, Atos. Quem que vai morar aqui? Seu cachorro? Não, eu vou morar aqui. Olha só, aqui atrás tem piscina. Tem umas arvorezinhas. Tem um muro. Eu sou muito bom construtor, né? Você não usou construção de conta, não, né? Todo mundo viu, tá gravado. Eu construí bloco por bloco dessa casa. E é que eu vou acreditar, porque dessa vez você não fez nada mirabolante. Você fez até uma construçãozinha assim, razoável. Razoável? Então me mostra a sua. Eu duvido, eu duvido que a sua tá melhor que a minha. Olha só, a minha tem até um jardim. Que que é isso? Me mostra. Ai, ai, ai. Ficou de noite, do nada. Não, não, Atos, olha aquilo aí. Que que é isso? Que que é isso? Pera, Naru, você fez uma casa de terror? Não, eu não fiz isso. Meu Deus. O quê? Meu Deus, Atos. É o villager, é o villager que eu te disse, é o villager que eu te disse. Que isso, você tá maluco, Naru? Como é que você coloca um villager? Ele sumiu, ele sumiu, mas eu tinha visto também. Ele fez uma coisa comigo mais cedo, ele apareceu e aí ele sumiu. Naru, essa sua casa tá estranha, tem um esqueleto aqui dentro. Vai naquela sala ali, Naru, vai naquela sala ali do lado. Não, não quero. Essa não é a minha casa, minha casa não era assim. Naru, você tá maluco? Por que que você constrói uma casa desse jeito? Não fui eu. Eita, Naru, você tem um amigo aqui atrás. Eu acho que ele tá passando mal. Olha aqui. Não, Atos, fica longe dessa coisa. Não, vem cá, Naru. Ajuda ele, ajuda ele. Tadinho dele, ele tá passando mal. Vem aqui, Naru, vem aqui. É só uma coisa de pedra. Isso aqui... Ai. Que que é isso? Que é isso, Naru? Esse negócio quebrou toda a sua casa. Ele tá pedindo ajuda, ele tá pedindo ajuda. Eu tenho que ajudar ele. Ajuda ele, ajuda ele, Naru. Eita. Não, Atos, não. Fica longe dessa coisa. Fica longe dessa coisa. Por que que você construiu uma casa de terror? Era pra ser uma casa normal. Eu não vou construir isso, sua mula. Ai, vamos voltar pra casinha. Ele ficou muito assustado, Naru. Tá com muito medo. Isso quer dizer que você perdeu a primeira rodada e eu ganhei. Vamos ver a próxima que a gente tem que fazer. O que vai ser? O que que tá escrito, Naru? Ah, eu gostei dessa construção, parquinho da alegria infantil, pras crianças. Eita. Eu gosto de parquinho. Ô, Naru. Até apareceu uma criança aí atrás e vai testar os parquinhos que a gente fizer. Que que você tá rindo? Para de ir. Para de ir, coitado do bebê. Ele vai testar o parquinho que a gente fizer. Ô, Atos, esse guria é teu filho? O filho é que vem com a bufeta. Ah, para sem você, sem você. Vai pro seu lado. Coleira, o Naru me chamou de feio. Ele vai ver só. Eu vou apontar essa câmera pra ele e a gente vai ver quem vai ficar feio. Olha a cara dessa criatura. Eu vou começar fazendo um toboágua gigante. E eu consigo ver o Naru ali do lado. O bebê tá seguindo ele. Olha, fiz aqui a caixinha de areia. Agora o menino já pode brincar aqui na caixinha de areia. Vamos fazer agora com esses blocos vermelhos aqui, ó. Uma escorregadeira. Galera, olha a altura do meu toboágua. E agora eu ainda vou dobrar ele de tamanho. É só colar aqui mais uma vez assim. E olha só a altura que vai ficar. Isso vai até o limite de altura do Minecraft. Vamos colocar um balde de água aqui em cima. E eu vou pegar também um barquinho, um bote, pra eu descer junto com a água. E vamos de barquinho aqui pra baixo. Vai, desce. Uh, lá vou eu. Enquanto isso, o Naru do lado dele tá fazendo... Que coisa que é aquela? Coisa esquisita é aquela? Olha só, eu tô fazendo aqui agora, galera, um parkour. Porque crianças gostam de ficar naquelas coisas, brincando de pular. Olha aí, olha ele já brincando aí no parquinho. Olha só, eu acho que ele tá curtindo esse parquinho aqui. Pronto, fiz um toboágua gigante. Quero fazer também uma roda gigante. Olha, galera, olha como ele já tá se divertindo aqui. Ele já tá se divertindo aqui no parquinho. Ah, menino, pra onde é que você tá indo? Não, volta aqui, menino. Ô, guri, volta aqui, guri. Mas pera aí. Ô, menininho, tá vindo pro meu lado. Ele quer testar o parque de diversões. Mas eu não vou deixar agora, não. Pera, fica aí parado, menininho. Eu vou apontar essa câmera aqui pra você. Que isso? Que isso? Virou uma abóbora de terror com a cabeça que fica piscando. Volta lá pro lado do Naru. Volta lá pro lado do Naru, coisa assustadora, horripilante. Olha só, eu fiz essa piscina aqui, ó. Super bonita pra fazer um tobogã. Que que é aquilo? Por que que tá uma abóbora chorona aqui? Oi, amiguinho, o que que aconteceu? Tá triste porque o Atos não deixou você brincar? Ah, foi. Eita, ele tava chorando aqui agora na minha frente, ele sumiu. Que que é isso, cara? Ele sumiu, ele tava aqui agora na minha frente chorando. Nossa, ele era uma criança tão bonitinha, tava... Meu Jesus do céu. Que isso? A criança apareceu de novo, botou essa criatura feia e... Ai, que horror. Atos! Aquele bicho foi pro lado do Naru e colocou uma coisa estranha lá do lado do Naru. Eu vou lá no terreno do Atos. Eu vou lá no terreno do Atos. Atos, pelo amor de Deus. Não, volta pro seu lado. Atos, eu tenho que ajuda. Volta pro seu lado. Atos aqui. Me ajuda. Você não pode espiar minhas construções. Ah, o que foi? O que que tem lá? Ali, ó. Ali, ó. Ué. O quê? O que foi? Não tem nada aqui? Naru, você tá maluco aí, ó. Não pode ir pro meu lado. Isso aí é contra as regras da batalha de construção. Fica aí. Não, mas Atos, tinha... Termina sua construção. Não, mas Atos, tinha um... Tinha um bicho. Tinha um bicho assustador aqui. Ele tava até segurando uma coisa. Não existe bicho nenhum. Não tem nada. Era um creeper. Não, não era um creeper. Era um bicho estranho. Tava segurando uma coisa. Para, para. Não tem bicho assim. Vai lá construir do seu lado. Nossa, galera. O Naru veio do meu lado por pouco que ele não viu o vidro só de um lado. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Eu sei o que eu vi. Aquele bebê botou uma criatura horrendo e assustadora aqui. Aí, galera. Tamo fazendo a roda gigante. Ela vai ficar muito legal. Agora é só fazer um suporte pra ela. Pronto. Agora a nossa roda gigante tem até um suporte pra ela. Temos um toboágua, uma roda gigante. Mas vamos fazer também um trilho pra ter um trenzinho no nosso parque de diversões. Olha só, galera. O meu toboágua já tá pronto. Todo bonitinho. E aí, ó. É só a gente entrar aqui, ó. E aí a gente começa a nadar até lá embaixo. Olha como é muito legal esse tobogã. Acabei a minha mini montanha russa de trilhos. E eu também fiz mais uma coisa que foi deixar o meu toboágua mais largo. Pronto. Coloquei a última coisa que faltava que era esse piso aqui pra subir. Agora eu tenho que voltar pra casinha. Ah, dos volta pra casinha. Acabou o tempo. Galera, eu ouvi o Naru chamando. Ele tá voltando pra casinha. Agora é minha chance. Eu vou vir aqui e vou apontar essa câmera pra construção dele. Assim. E funcionou. Virou um cemitério. O que é isso? Funcionou, funcionou. Vamos lá falar com o Naru. Ô, Naru. Você tá pronto no seu parque? O meu parquinho tá pronto. Vem cá ver o meu então primeiro. Ô, o bebezinho voltou. Ele tá normal. Ô, Naru. Vamos levar o bebezinho aqui pra brincar. Para de rir dele. É muito engraçado. Para de rir dele. Que isso? Olha só. Tem um tobo... Que isso que é um tobogã grandão. É um tobogã gigante. Um tobo água. É só descer aqui com o barquinho. É muito legal. Nossa. Eu também fiz um tobogã e o meu tá muito legal também, Arthur. Não, só que esse meu, ele não é com barquinho só que dá pra colocar. Dá pra colocar também jet ski nele. Vai, o bebezinho. Vai atrás com o Naru. Vai com o Chichi, o Naru. É legal, né? É legal. Eita, Naru. Isso é muito ruim no jet ski. Mas tudo bem. Sai do jet ski que aqui tem outro. Tem outro que é a montanha russa. Nossa, isso aqui é a montanha russa, Arthur. Claro. Olha só que legal a montanha russa. E aqui tem uma roda gigante. Só que ela não tá bem completa, não. Falta lugar pra sentar dentro dela. Percebi. Você não botou nem os lugares nessa roda gigante, Arthur. Mas o meu parque tá muito mais legal, Arthur. O meu parque tá muito mais funcional. Me mostra. Eu duvido. Eu duvido que o seu tá melhor que o meu. Olha só. O meu parque tá muito legal. Eita. O que é isso? Eita, Naru. Só de ir pro seu lado ficou de noite. O que aconteceu com o seu parque? Eu não sei. Meu parque tava tão bonitinho, não. Minha caixa de areia. Nossa, o seu parque tá muito assustador, Naru. Que horror. Que coisa é essa? Quando não tinha essa coisa aí, meu parque tava tão legal. Que construção é essa? Essa construção não fui eu que botei aqui. Eu não construí isso. Naru, você tem certeza? O que é isso? Tá parecendo criaturas aqui. Não, Matos, não fui eu. Não fui eu, eu juro. Tem até um bicho aqui engatinhando. Que isso, Naru? Nossa, ele é assustador, Matos. Ele é assustador. Que que é isso? Por que que você colocou isso? Isso aí vai assustar o bebê. Olha só. Você tá maluco? Olha, eles até te mataram. E olha aqui. O bebezinho tá chorando. Ele tava se divertindo na minha construção. Não, Matos. Eu juro. Não fui eu que botei essa coisa aí. O bebezinho, ele tava se divertindo tanto aqui no meu parquinho. Ele detestou o seu parquinho. Ele detestou. Ele tá até chorando. Naru, você perdeu. Não, não. Mas vem aqui. Vem aqui. Vem aqui no meu tobogã. Me mostra. Me mostra cadê o seu tobogã. Eu tenho a plaquinha pra pisar e subir lá em cima. Aqui é só pisar pra subir. Ai! Ai, que isso? Tem um monstro. Quem é isso aqui? Quem é essa tiazinha aqui? Ela me assustou. Essa menina me assustou. Bate nela que você vai ver. Vai, vai. Vai lá. Vai lá. Vai descer o tobogã. Vai. Você tá dizendo que ela tá de boa? Ela tá de boa? Por que você tá chorando? Para de chorar, Naru. Cara, eu não aguento mais. É tudo. Todas as vezes que eu construí algo ficou de terror. Essa coisa tá assustadora. E você sabe que eu tenho medo. Galera, nossa câmera tá funcionando muito. O Naru tá muito assustado. Eu não quero saber se você tem medo, Naru. Ninguém manda construir coisas de terror. Eu ganhei a segunda rodada. A terceira rodada vai ser a rodada de labirinto jogo educativo. É pra fazer um labirinto educativo. Você tá entendendo? Como seria um labirinto educativo? Não, um labirinto que não seja de terror. Um labirinto bonitinho assim, só pra jogar. É pra pessoa não se assustar e sair apavorada. Já tá valendo. Eu vou construir um labirinto muito bonito. Ele vai ser um labirinto de... Não, vai ser mais bonito que o seu. Para de ouvir o que eu tô falando. Será pra se mutar? Galera, eu vou construir um labirinto de diamante. Mas é que o Naru não sabe. É que a qualquer momento eu vou apontar a câmera pro labirinto dele. E ele vai ir pro labirinto de terror. E aí ele vai ficar preso lá dentro. Olha só, eu vou começar aqui fazendo um labirinto muito bonito, galera. Vai ser um labirinto muito legal. Vai ser assim, ó. Todo azulzinho. Eu tô fazendo primeiro os caminhos do labirinto. Ele vai ter vários caminhos que não vão dar em lugar nenhum. Isso porque a pessoa que entrar nele vai ser feita de palhaço. Mas vai ter um caminho que vai ser o certo. Olha só, galera. Tô fazendo aqui esse labirinto aqui, ó. Vai ser um labirinto muito, muito legal. Aí, galera. Eu tô fazendo vários caminhos que não chegam a lugar nenhum no meu labirinto. Mas eu quero ver como tá a construção do Naru. E tá na hora de apontar a câmera pra ela. Vamos lá pro lado do Naru. E olha ali. Ali, ele tá fazendo o labirinto dele. Vamos apontar a câmera agora mesmo. Tirei a foto e o labirinto do Naru desapareceu. Por quê? E cadê o Naru? Que isso? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eu tô em algum lugar esquisito. Eu tava construindo agora meu labirinto. Ah, enquanto o Naru tá desaparecido, eu vou continuar construindo o meu labirinto. Que vai ficar muito, muito, muito melhor que o dele. Não, galera. Não, 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 não. Eu tô numa espécie de labirinto. Como é que eu saí do meu, da minha construção e vim parar nisso aqui? Ai, ai, teu palhaço. Assim, fiz todos os caminhos do labirinto. Agora é só selecionar ele da pontinha até outra pontinha. Eu até mudei o chão pra ficar mais confuso ainda. Vamos selecionar ele até aqui. Vamos olhar pra cima e dar um stack 5. Pras paredes dele ficarem bem altas. Ai, 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 não, não, não. Que isso? Que isso? Botou um presente. Presente esse. Ai, ai, ai. Eu tô palhaço, não. Sai correndo. E agora, esse labirinto tá muito, muito, muito difícil da pessoa conseguir chegar no final. E cadê o Naru? O Naru tá desaparecido. Eu tô sendo teleportado pra cá o tempo todo. O que que tá acontecendo? Para. Não, 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 não. A musiquinha. Ai, 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 ai. Ai, faz, voltei. Naru, 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 onde é que você tava? Você ficou um tempão fora. O que foi? Naru, eu tô aqui. Eu tô aqui atrás de você, Naru. Atrás de você. Onde é que você tava? Me explica. Não faço a menor ideia. E Atos, eu tava construindo o meu labirinto. Ah, não, meu labirinto sumiu. Enfim, Atos, eu tava construindo o meu labirinto. Eu fui teleportado. Você tá biruta. Cadê o seu labirinto? Cadê a sua construção? Eu não sei, eu tava construindo. E eu fui teleportado pra um labirinto cheio de palhaços. E você sabe, Atos, eu morro de medo de palhaço. Porque assim, você sabe que já acabou o tempo, né? Independente se você tem medo de palhaço ou não, acabou o tempo. E você já devia ter construído o seu labirinto. O tempo que você passou? Eu não sei. Eu não sei se tava muito tempo fora. Olha aqui, vem cá ver tudo que eu construí nesse tempo que você tava fora. Eu construí todo esse labirinto aqui gigantesco. Que isso, Atos, que isso. Você fez um labirinto muito grande. Eu dormi por quanto tempo? Eu não sei, eu fiquei muito tempo aqui, Naru. Muito tempo mesmo. Eu fiquei construindo esse labirinto e você não respondia. Eu achei até que você tinha desistido da partida. Não, você tem que continuar assim. Eu vou desistir mesmo. Não, para. Eu tenho medo. Você não vai desistir ainda. Não vai desistir porque tem mais duas rodadas. E outra? Essa aqui você perdeu. Essa rodada aqui você perdeu. Eu ganhei três. Você tem mais duas ainda pra tentar me ganhar. Mas você tá construindo muito mal, hein, Naru? Mas eu nem tive tempo de construir. Você ficou dormindo a rodada inteira? Ficou falando umas mentiras? Próxima rodada, quarta rodada, vai ser pra gente construir, vamos ver, um carro bonito. Você tá entendendo, Naru? É bonito. Não é assustador. É bonito. Não se preocupa. Dessa vez, nada de errado vai acontecer no certo. Eu duvido. Eu duvido, Naru. Você sempre constrói coisas feias. Galera, eu tô perdendo. Eu tô perdendo toda hora. E eu não sou eu que tô fazendo essas construções esquisitas. Eu não tenho outra escolha, galera. Eu tenho que ganhar pelo menos uma pra ter uma menção honrosa nessa batalha. É por isso, galera, que eu decidi com muito sacrifício. Eu vou usar uma construção preta do Cadres. Galera, eu liguei o vidro só de um lado. E eu tô espiando o que o Naru tá fazendo do lado dele. Enquanto isso, eu vou pegar blocos de concreto vermelho e concreto preto. Porque eu quero fazer um carro, um carrão vermelho. Vou fechar o capô do carro aqui em cima. E aqui é a parte da frente onde tem o motor. Galera, o Naru usa a construção pronta. Olha isso ali do lado dele. Ele colocou uma construção pronta de carro. E ele tá achando que eu não vou descobrir. Mas agora, eu vou transformar a vida dele num filme de terror apontando essa câmera pra esse carro. Eu acabei de botar o carro aqui. Do nada, ele já tá assim todo... Isso? Que isso? Meu Deus! Não! Não, 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 não. O carro tá virando areia. Ninguém manda. Ninguém manda usar a construção pronta. O carro dele inteiro caiu. Não, eu tenho que tirar essa construção. Galera, eu vi alguma coisa ali. Meu Deus! Não, não, não. Você é demais. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Não, não, não. Galera, não, não. Eu não posso deixar essa coisa aqui. Bate o machado aqui. Bate o machado aqui agora. Corre, corre. Eu vou deixando o nosso carro mais bonito. E vou terminando ele aqui. Enquanto isso... E galera, parece que tem um monstro. Tem um monstro perseguindo o Naru. Galera, tirei. Tirei. Tirei essa construção esquisita daqui. Tava muito esquisita. Vamos ver do lado do Naru. Ele tirou... Ele tirou aquela construção pronta dele. Aí, galera. Vou botar de novo a construção pronta. Coloquei... Ai! Ai, esse bicho tá aqui me seguindo. Corre! Ai, travou tudo de novo. Por que travou tudo de novo? Eu não acredito. Eu não acredito. O Naru botou a construção pronta dele de novo. Eu vou apontar a câmera mais uma vez. Aí, pronto. Agora sim. Apontei a câmera aí pra esse carro. E ele virou um carro de terror. Não, 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 não. De novo, não. Eu acabei de colar o carro. Tava bonito. E ele já tá com essa coisa de novo nesse rostinho. E tem esse ET esquisito aqui me seguindo. Sai, seu bicho feio! Não, não. Ele virou de areia de novo. Vamos colocar nos bloquinhos aqui. E eu acho que agora o Naru vai aprender a nunca mais usar construção pronta. Usar construção pronta é feio. Ai, galera. Tirei. Tirei essa construção pronta daqui. Galera, tirei. Ai, quer saber? De um ano, uso mais construção pronta também. Eu sabia que não era pra confiar no Cadres. Olha lá, o Naru. Ele tirou de novo a construção. Eu sabia. Ele tá com muito medo do carro. E o ET não tá mais perseguindo ele. Galera, agora que aquele ET finalmente parou de me seguir, eu vou fazer um carrinho aqui. Bloco por bloco. Eu tô fazendo os bancos do meu carro. E o Naru agora... Ele tá construindo. Ele tá tentando construir o carro dele. Mas eu tava vendo. Tem um porco aqui atrás. Eu acho que eu vou apontar a câmera pra esse porco. Olha o porquinho. Olha aqui, olha a foto. X! Eita, olha o que virou esse porco. Agora vai lá. Vai lá do lado do Naru atacar ele. E pega aqui. Pega aqui umas dinamites. Ah, dinamites pra ti. Lá vai o porco destruir tudo do lado do Naru. Boa, galera. Tô fazendo um carrinho bonitinho. O que é aquilo? O que é aquilo, velho? Não, não, não. Sai daqui. Sai daqui. Não, não, por favor. Sai daqui. Por favor, não, não, não. Fica longe. Fica longe. Não. Galera, acabei de terminar aqui. Acabei de terminar o carro. E agora o que foi, Naru? Qual o problema? Naru, onde é que você tá, Naru? Naru, você tá aqui embaixo? Por que você tá todo encolhido aí? O bicho, ele voltou. Ele tava ali. Ele tava destruindo tudo aí com o TNT. Falando em destruir tudo, ô, Naru, já acabou o tempo. Então tá na hora de você me mostrar o seu carro. Cadê o seu carro? Tá atrás desses destroços aqui? Não tenho mais carro, Atos. Eu não quero saber de um carro. Como assim? Você não construiu um carro? Eu não quero saber de batalha. Eu tô com medo, Atos. Não, mas vem cá ver o carro que eu construí. Olha que carro bonito. Esse carro aqui é feio. O meu primeiro carro era muito mais bonito. Entra dentro dele, você vai gostar. O seu carro tem até um compartimento de vazio aqui, ó. Olha só o quão vazio é essa coisa. Que compartimento? Tá bom, só apareceu ali, galera. Um bom, só apareceu ali. Que compartimento? Me mostra aqui, ó. Vem aqui fora me mostrar. Aqui, ó. Aqui, ó. Tudo vazio aqui, ó. Nem tem motor. Não tem nada aqui. O meu era muito mais legal. Onde tem um compartimento, Naru? Ai, ai, ai. O que foi? O que foi? Parece que você viu uma assombração. O bicho que tava aqui no teu carro. Ele tava aqui na frente dele aqui, ó. Bem aqui no banco. Não tem bicho nenhum, Naru. Isso é tudo desculpa sua. O meu carro tá muito mais bonito. Ele tá muito mais um carro. Volta aqui pra casinha. Porque, olha só. Eu ganhei mais uma rodada. Atos, eu não quero mais brincar. Não. Eu vou te oferecer uma oportunidade agora de ganhar isso aqui. Já que você já perdeu... Não, Atos. Eu não quero brincar. Você já tá fazendo coisa assustadora. E você sabe que eu sou... Você sabe que eu sou madroso. Não existe nada assustador no Minecraft. No máximo tem um Creeper. Foi um Creeper que apareceu? Foi? Não. Foi um filhote seu. Como assim um filhote meu? Porque se foi um Creeper... Eu posso botar o Creeper aqui do seu lado, assim, ó. Ele explode. Não foi isso a coisa assustadora? Nossa, deu um buracão aqui. Naru, vem cá. Aqui, agora vai ser a última rodada. Tá tudo meio destruído aqui, mas não importa. A última rodada, Naru... Aperta o botão aí em cima pra ver o que vai sair. Você não precisa ter medo. Saiu meu livro. Não, vê o que tá escrito nele. Planeta Terra. Como é que a gente vai fazer o planeta... Ah, eu vou usar a casinha. A gente vai ter que construir agora um planeta Terra. Não, não é pra usar a casinha, não. Eu vou usar a casinha. A casinha tá destruída. Eu vou usar a casinha. Tem que ser uma coisa do seu lado que você vai construir. E ó, não vale ser assustador. Tá valendo. Tá valendo. Última rodada. Quem vencer essa, vence todas. Aí ele vai ver só, galera. Ele vai ver só. Eu só espero que não aconteça mais nada de assustador, mas dessa vez eu vou construir o melhor planeta Terra que esse mundo do Minecraft já viu. Só que dessa vez eu não vou apontar a câmera só pra construção do Naru. Eu vou apontar a câmera pro próprio Naru. Ó, ele tá lá. Vamos apontar a câmera nele. Assim dá um zoom. Deu certo. Nossa, olha o bocão do Naru. Ele ficou assustador. Ai, eu vou voltar pro meu lado. Isso sim, que agora ele é um monstro. Olha só, galera. Eu vou colocar aqui, ó, esse comando de esfera aqui, ó. Com tamanho lá pros 30. Olha, botei aqui o comando da esfera. E aquele caramelo, ele fez a mesma coisa que eu. Galera, coloquei uma esfera aqui pra ser como um planeta. E agora eu vou começar a pintar nessa esfera os continentes. Nós vamos pintar eles de verde assim, ó. Que que é isso, galera? Que que é isso? Meu planeta, ele virou assustador de novo com esse sorrisinho. E olha só aquilo ali embaixo. Tá cheio de monstro. Eu tô cheio de monstro. Galera, que gritaria é essa? E por que que ficou de noite do nada? Naru, Naru. Eita, Naru. Eita, Naru. Você tá com um bocão. Naru, você tá com um bocão. Olha pra você. Que isso? Você virou um monstro, Naru. Ai, pai. Não, não. O que aconteceu comigo? Ó, ó, Naru. Eu tô virando monstro. Não. Por que você tá chorando? Ajuda, ajuda, já. Você ajuda. Como é que eu vou te ajudar? Como é que eu vou te ajudar, seu maluco? Naru, o que que você veio me mostrar? Eu tô toda assustadora agora e eu nem sabia. Olha lá pro meu lado. Olha aquele planeta terra esquisito que tá ali. Você construiu uma terra esquisita. Uma terra monstro. Não fui eu, seu animal. Claro que foi você. Por que que eu ia fazer isso? Por que você tá de monstro? Olha o jeito que você tá. E olha quanto bicho tem aqui embaixo. Nossa, mas isso aqui tá muito feio. Esse seu planeta aqui, ele tá com um sorrisão monstro. Você é burro, você é burro. Você parece que não tem cérebro nessa sua cabeça. Se eu tenho medo disso, por que que eu ia fazer uma... Ai, ai, que isso? Tá explodindo. Sumiu tudo. Que isso? Sumiu tudo. Naru, sumiu tudo. Pera. E tá acabando o tempo, Naru. Isso quer dizer que eu vou vencer mais uma rodada. Eu vou vencer porque olha só a minha terra, como ela tá bonitinha. Eu venci. Eu venci, olha aqui. Olha, olha só que eu venci todas as rodadas. Todas as rodadas. Todas elas. Pode ganhar. Eu não quero saber mais não. Eu vou só ir embora daqui. Sim, eu ganhei. Eu ganhei tudo isso. O que é isso? O que? Isso aí da sua mão. O que é isso? Essa câmera aqui? Ah, isso aqui. O que é isso? Aponta ela pra mim. Ah, mano. Pera, deixa eu apontar pra você pra ver. Naru, Naru. Que que é uma fotinha pra ver? Ah! Ah! Naru, Naru! O que que você me transformou? Ah, eu quero sair desse novo. Ele saiu da partida. Galera, o Naru ficou tão assustado que ele saiu da partida. Só que ele acabou apontando a câmera em mim e eu virei o monstro também. Deixa o like porque eu ganhei essa batalha de construção. Se inscrevam no canal. E fui!